Olá pessoal! Começando mais um vídeo nesse canal. E pra quem estava com saudade, o vídeo de hoje é 24 horas comendo somente o que, Thalita? Somente tapioca, gente! Olha, tapioca dá pra fazer de várias formas, né? Inclusive tem até umas outras opções aí. Então durante 24 horas, no café da manhã, almoço, janta e café da manhã do outro dia, só poderemos comer tapioca, né? Ainda bem que tem a opção de comer tapioca tanto doce quanto salgada, né? Exatamente! Só lembrando que a bebida nesse vídeo é free, tá? Exatamente! Um cafezinho, um suquinho, pode tomar à vontade. Então se vocês querem mais vídeos de 24 horas, vocês também podem comentar aqui, né, Thalita? E sugestões do que vocês querem ver aqui no canal. E não esquece de deixar seu like! Se inscreve aqui também! E bora então tomar um café! Bora lá! E para o nosso café da manhã, vim aqui no nosso amigo computador, gente, E pesquisei vários cardápios com sabores de tapioca. E assim, tem inúmeros e inúmeros sabores de tapioca, tanto salgado quanto doce, gente. Olha só! Tem de banana com canela, morango com chocolate, prestígio, Romeo e Julieta, Nutella, leite condensado com frutas também, né? Para quem gosta de uma frutinha, pode colocar o leite condensado com as frutas, banana, morango, o que ela quiser. E aí, gente, uma que chamou a minha atenção, obviamente, eu falando aqui para vocês, vocês já devem ter até adivinhado, é de Nutella! Gente, tapioca de Nutella, que delícia! Já conversei com a mamis, ela falou, olha, eu aceito de café da manhã, delicinha, então bora lá preparar! Gente, então bora preparar a nossa tapioca de café da manhã. E eu peguei essa frigideira pequena aqui, porque faz tempo que eu não faço tapioca, e aí, né, a pessoa perde a prática. Quando você faz com frequência, você vai pegando o esquema, né? Só que daí, como faz tempinho que eu não faço, eu tô com medo de dar ruim, gente! Mas aí, se der ruim a primeira, eu fico com a primeira e a segunda aqui ficar melhor, eu dou para a mamis. Tá, então vamos dar uma aquecidinha aqui, vou deixar no fogo baixo, aí eu vou só esquentar esse lado, depois eu viro, e aí, no final, eu venho colocar a nossa Nutellinha de recheio, né? Fecho, espero mais um pouquinho, não tem segredo, né? Modo normal. E é isso, gente, espero que dê certo e que fique gostosa! Gente, fiz as tapiocas e vamos ver agora a avaliação da mamis, hein? Ah, é, e a paleta foi muito específica, gente, ela fez apenas duas! Eu falei, só isso? Esse aqui é só meu papo, né? É porque é com Nutella, daí a gente come uma, se ficar boa, eu faço outra, entendeu? Sei! Prova aí, mamis! Vou pegar essa aqui, que tá mais durinha. Olha, caprichou, hein? Tem bastante Nutella aqui. Essa daí ficou bonitinha, foi a primeira que eu fiz. A gente que luta, põe na academia pra queimar essa Nutella, né? Vai lá. E essa daqui mais? Boazinha? Boazinha! Eu imaginei pela reação, gente, a mamis, ela é bem expressiva. Como eu tava falando, a Thalita, ela tinha mania de não virar a tapioca pros dois lados, né? Pra dar uma tostadinha. Aí, quando você ia comer, você sentia o gosto do pozinho da tapioca. Eu falei, Thalita, você tem que dar uma tostadinha de cada lado, aí põe o recheio. Você fez isso hoje, né? Aham. Mas ficou bom! Hora do almoço, gente! Resolvi que vou fazer uma tapioquinha de pizza, que é uma das nossas favoritas. Eu até pensei em fazer uma de frango, mas quando eu fui ver, gente, o frango tá congelado. Até descongelar, até eu poder cozinhar, desfiar ele, vai demorar muito tempo. Então, como tem presunto, mussarela, tudo bonitinho aqui, vamos de tapioca de pizza, que é uma das nossas favoritas aqui em casa. Aliás, comentem aí qual é o sabor de tapioca favorita. Salgada, né? Porque doce também tem várias opções. Mas salgada, a gente não costuma fazer muito, assim, diferente. Só pede quando sai fora e de vez em quando. Então, a pizza, eu acho que é mais fácil de preparar e fica muito bom também. Então, bora lá! Almozinho pronto, gente! Olha só! Tapioquinha! Essa aqui, a minha ficou meio feinha, deixei a mais bonitinha pra Thalita. Aí, pra acompanhar, tem um guaranazinho. Mas agora é a hora da verdade, vai provar, Thalita. Eu vou comer na mão mesmo, gente. Tem talheres aqui pra comer? Tem, mas eu vou comer na mão, porque eu sou dessas, então, itadakimasu! Olha, é um crocantinho, hein? Uhum! Hum! Muito boa! Muito boa? Uma delícia! Então, eu fiz uma, aí se tiver com muita fome, eu faço outra, né? Porque tapioca é gostoso comer quentinha. Pelo menos com queijo, assim, tem que ser na hora. Se fizer mais, acaba esfriando, né? Tá bem crocante, gente! Saborzinho delicioso! É isso, gente! Bora almoçar! Então, olha só, gente. Esse aqui é o dadinho de tapioca que eu falei pra vocês. Ele é uma delícia! Eu nunca provei o congelado, né? Mas eu já comi em restaurante com a Mamis. E ele é muito bom! Ele é salgado! Olha só! Basta assar livre de glúten, soja e milho. Hum! E aí ele é em cubinho, tá vendo? Então, vamos ver aqui quanto tempo que nós vamos levar ele ao forno. Olha só! Apre-aquecer o forno por 10 minutos e assar por aproximadamente 30 minutos até que fiquem dourados. Então, facinho, né, gente? Só vou colocar na assadeira, deixar assando por 30 minutinhos e quando estiver pronto, eu volto aqui mostrar pra vocês. E olha só, gente! Dadinhos prontinhos! E pra acompanhar, temos um refri. E olha só! Tá com um cheirinho muito bom! E o formato dele ficou em formato de bolinha. Esse aqui ficou um pouco quadradinho, esse aqui ficou meio bolinha. De longe parece até um pão de queijo, né? Mas são dadinhas de tapioca. Uma delícia! Então, eu assei 6 pra cada uma, né? Porque é noite, então a gente não tem costume de comer muito. Então, acho que 6 é o suficiente. E bora lá comer! Música Chegando o dia! Bom dia, pessoal! E para o nosso último café da manhã, nesse desafio 24 horas comendo tapioca, vou preparar uma tapioca com doce de leite. Faz, olha, muito, muito tempo que a gente não come tapioca com doce de leite, mas fica muito bom. Tem gente que gosta daquele doce de leite com coco. Mas o que a gente tem aqui em casa é um doce de leite comum, né? Não tem coco, porque a Thalita não é tão fã. Mas fica muito bom. A de ontem a gente comeu com Nutella, que também é uma delícia. E o café da manhã de hoje será com doce de leite. Então, bora lá! E vamos para as tapiocas, que não saíram tão bonitinhas quanto eu gostaria, gente. Olha só! Até uma parte tinha um tipo de farinha de tapioca. E essa aqui, acho que vocês conseguem ver o tom. Até a cor é verdade! Então, essas duas aqui. Essa aqui é meio a meio. Sim. Essa é só a primeira que a gente tinha. E essa aqui é uma outra que ficou meio amareladinha, sabe? Ficou mesmo! Tava falando que tinha que peneirar. Essa aqui não precisa, gente. E enfim, né? O que temos pra hoje não ficou bonito. Aí eu coloquei esse doce de leite que a gente nunca tinha provado. É uma delícia. Vai lá, Thalita! Prova, porque eu quero saber o que você vai achar, hein? Olha, Chirinho, tá gostoso, hein? Itadakimasu! Esse doce de leite eu provei um pouquinho ali enquanto eu tava fazendo, gente. Que doce de leite gostoso, hein? Eu até trouxe na mesa, porque se quiser passar um pouquinho a mais... Hum! Não é aquele doce de leite enjoativo. Que delícia! É muito bom, né? Não é publicidade, gente. Mas olha, não sei se vocês já provaram, mas é muito bom, muito bom. Nossa, muito bom! Muito bom, né? E aí, acompanhado de um cafezinho, não ficou tão bonito quanto eu gostaria, gente, mas... Mas a tapioca tá gostosa, gente. A aparência tá enganando. Depois desse café da manhã, 24 horas, concluído! Olha, não foi tão difícil quanto eu imaginava, né? O meu favorito, gente, foi a janta, aqueles dadinhos de tapioca. A única coisa que faltou foi aquela geleia de pimenta. Não sei se vocês já comeram, mas com dadinho de tapioca, uma vez... Uma delícia! Comeu no restaurante é muito bom. Mas se vocês querem mais vídeos de 24 horas, não esquece de... Clica no sentido do gostei e se inscreve aqui no canal. E é isso! Um beijão! E até os próximos vídeos! Tchau! 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 Tchau!